Ou, vocês estão ligados àquele vídeo de Minecraft que os caras lotam de TNT e crasham o servidor? Aham Tá ligado Acho que vocês entenderam qual vai ser o proceder Eu não entendi não Calma aí, deixa eu fazer um teste, ó Não atira nele O que eu quero saber é isso daqui, ó Se eu explodir um, o outro explode Se um explode o outro O que que acontece, gente? Agora vamos lotar a todo o mapa Vai, bora, 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 bora Eu vou dar um tiro É Crachou, crachou Crachou Boa sorte pra empresa que é o pé do servidor Voltou pra vocês? Não, acabou, morreu Estou sendo desconectado Reiniciou o mapa, não aguentou Eu vou fazer com espaçamento Não vou exagerar tanto, não Lago 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 Só um Não Eita Nossa Meu Deus do céu, mano Que que... É, sai fora, gente É isso Lago Lago É oito do novo